Quem já envia os servidores municipais continuam a greve por lá, hein, Sibeli? É, Fernando, uma paralisação, né, que nós acompanhamos desde o início. Já são 10 dias parados. Nessa quinta-feira, uma UPA ficou sem atendimento durante a noite. Ou seja, os reflexos já começam a ser sentidos pela comunidade. A repórter Ana Paula Damasio vai falar conosco de novo, pra atualizar como é que tá a situação nesse momento. Mais serviços afetados, Ana? Como é que tá a situação por aí? Olá, Sibeli. A situação nesse momento é que os servidores decidiram em assembleia nessa manhã que vão continuar na greve. Nós estamos agora aqui em frente à prefeitura. Tem um grupo ocupando a prefeitura aqui atrás de mim, em uma tenda. E outro grupo ocupa também, dentro da prefeitura, a recepção do gabinete do prefeito Udo Dêler. A prefeitura disse que vai ser descontado esses dias dos servidores, esses dias não trabalhados, hoje totalizam 10 dias de greve. E eles também dizem que a única data que vai conversar com os servidores é a data que já foi marcada anteriormente, no dia 16 de março. Até lá não há conversa com os servidores. Em contrapartida, os servidores anunciaram que vão continuar a greve. Ontem, o pronto atendimento da Unidade Sul não funcionou à noite, não teve atendimento. E hoje, os servidores públicos da Unidade Leste também vão aderir à greve. Ou seja, o atendimento também no Posto de Saúde da Unidade Leste deve ficar comprometido hoje durante todo o dia. A intenção é que mais pessoas aderam à greve durante aí toda a semana. Na segunda-feira, os grevistas devem fazer uma assembleia a partir da 1h30 da tarde na Câmara de Vereadores de Joinville. Por enquanto, são essas as informações. Nós voltamos ao estúdio. Obrigada, Ana, pelas informações. Então, até o momento, greve mantida. Dez dias já de paralisação e serviços sendo afetados, Fernanda.